Uma distribuição de estúdio Composição 7 Se você fosse uma energia Você seria um raio de sol Iluminaria meu dia Se você fosse uma canção Você seria uma habitação E eu mudaria pro teu tom Se você fosse uma estação Você seria primavera ou verão Sunshine Ilumina o meu dia Sunshine Ilumina o meu dia 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 Sunshine Se você fosse uma emoção Você seria um amor O perdão O perdão Ilumina o meu dia Sunshine Ilumina o meu dia Ilumina o meu dia Ilumina o meu dia Mile I Ilumina Ilumina o meu dia Ilumina o meu dia Ilumina o meu dia O meu dia Amém. 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 Amém.